Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Foi confirmado, ela acabou de nos deixar com muita tristeza. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morreu, neste sábado, dia 20, a cantora Mary Weiss, principal vocalista do grupo americano The Shangri-La's, aos 75 anos. A informação foi confirmada pelo marido da artista, que não especificou a causa da morte. The Shangri-La's estourou na década de 1960, com as duplas de irmãs Mary e Betty Weiss-Marge e Mary Enganser. As canções Grimembeiro e O Líder of the Pack ou foram incluídas na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone. Mary Weiss era a principal estrela do grupo, que fazia muito sucesso entre os jovens, com letras que versavam sobre amores desastrados e dramas adolescentes. O quarteto terminou em 1968, mas ganhou espaço no Rock and Roll Hall of Fame. Em 2007, Mary chegou a voltar a gravar. Desse período, surgiu o disco intitulado Dangerous Game, que não teve o mesmo sucesso. Miriam Lina, da gravadora Norton Records, responsável por lançar o Dangerous Game, o homenageou a artista em uma postagem no Facebook. Mary foi um ícone, uma heroína, tanto para homens e mulheres jovens da minha geração quanto de todas as gerações, ela escreveu.